Música Salve rapaziada, bem vindo a mais um vídeo Será que onde anda esse trem? A intenção é andar, né? A intenção é correr Mas ainda mais Então estamos aqui no nosso segundo protótipo Ele não está pronto ainda 100% A gente vai fazer bastante alteração nele A gente montou agora para fazer esse motor funcionar Esse é o verdadeiro 70 piratão Esse daqui é o verdadeiro 70 piratão, né? Então esse motor aqui já quebrou válvula duas vezes A gente está em fase de acerto Mas agora eu creio que acertou ele Então o Nego Balada apitou aqui É frente de duas motos aqui É, só que é na minha nossa brincante Eu adorei a marra É a marra Aqui a parte de baixo é da R3 Com bolha da R1 Nossa senhora Mano, pior que a moto ficou bonita, né? Ficou firme isso aqui, ó A moto tinha dois aros 17 Só que tem um problema É uma moto pesada Que ela é um... É o mesmo quadro da minha fama Ela é uma fama, na verdade Ela é minha moto, neguinho Ela é minha moto frontótipo, né? Então ela e minha moto Deve ter a diferença de uns 5 kg de peso Não deve ter muito mais que isso de peso, não E ela tem a aerodinâmica, né? Isso É a R17 Não tem painel Não tem nada Não tem mesa, nada Placa, não tem nada E esse quebrador aqui Eu fiz uma enquete esses dias no Instagram Um monte de cara acertou, mano Dizem que é o Mikuni Que é esse Mikuni de Trenó, tá ligado? Você já falou que é de Trenó, mano? 42 milímetros É esse aqui mesmo E o pessoal falou que é igual do campeão aí Do 70 É, é isso mesmo Então esse campeão Esse carburador aqui é igual do 70 do Félix Do 70 que tá... De ponta De ponta, ele é mano Mas eu vou pegar ele É, só se for na curva, né? Porque na reta tá foda Ô, você tá mandando ele montar um 190 pra pegar nós Então, mano O problema é que... Deixa quieto Deixa Ó, e outra coisa O Miller também é nosso parceiro Você tá ligado, né? E ele aceitou o desafio de trazer o HC contra o nosso HC Vou tirar a mão E ele vai trazer um 190 também Ó, ele falou assim pra mim Ô, Mikuni Se você tivesse tirando o pega comigo Vai abaixar esse pega aí pra 100 por hora Eu falei, é, demorou É, ué Se você baixar pra 100 Eu baixo pra 50 Eita, porra Aí se você baixar a mão um pouco, né? Larga as motos A gente sai correndo Já deu a pé, ué Já era, ué Já deu a pé Então, rapaz Já tá aqui o motor Agora o ideal é funcionar Mano, a moto ainda não tem nenhum tipo de regulagem A gente só colocou, ligou Acertou mais ou menos a agulha aqui dentro da loja E agora vai ser realmente A primeira volta na rua, mano Já tá com sonda tudo adaptada, ó Olha aqui, ó Sonda já É A Nonopro, né? Tudo bonitinho, mano Tudo filha do boi Vamos subir lá pra cima E vocês sabem que é só tranca Quicks Partiu o tranco, mano E olha aí que moto bonita que ficou Os caras gostaram dessa moto Os caras falaram assim que essa moto tá a cara do Nego Bala Tá mesmo Rapaz Compressão aqui e tem que sobra, viu? É mesmo? Pô, eu gostei foi desse cachimbinho aqui, mano Que cachimbinho bonito, hein, mano Olha aí Chique, né? Vamos ver se tá dando palitinho, né? Troquei ele agora Rapaz, do céu Então mete marcha aí Dá um tranco esse trem aí, Nego Bala Ó, Nego Bala já ligou Mas na moto pegou facinho Descomprimiu, deu um tranquinho ali E pegou facinho Olha lá Rapaz, o negócio tá girando bonito, hein, doido Rapaz Primeira partida no trem, doido, ó Rapaz, o motinho pegou facinho, né, Gui? Pô, o giro tá bonito da moto, hein, mano Rapaziada, a primeira partida do motor Olha ele tá pra torção, ó Nosso parceiro GRS, rapaziada Ó, o Instagram da GRS vai tá passando aqui, mano Que é o nosso patrocinador Ah, porra Rapaz, o motinho gira, noido Ô, louco Gira, né, Gui? Gira, né, Gui? Rapaz, olha o que? Cê tá doido Espera dar uma esquentada aqui Ele ia dar uma passadinha pra vocês, né, né, Gui? Dá uma aceleradinha pra nós ver aí, ó Vai, o motorzinho de gira, o motorzinho de tensãozinho, ó Gostoso o barulho, hein? Vamos lá, olha aqui a bolha O motorzinho de frente, ó Motor caladinho, ó Caladinho, caladinho E outra, para a lenda e tudo, hein, ó Lendinha, tudo o que é, ó Pegou a desesperada e dar uma esquentada agora Pra gente dar uma puxadinha aqui, mano Olha aí Olha a moto aí Olha a moto aí Vai, Mac Paul Deixa eu dar uma puxadinha com ela agora pra vocês verem ela passando aí, ó Eita, lasqueta, filho Ótima vem que vem, hein, doido Rapaz, boi, passa rápido, hein Mano, dá pra citar a moto girando lá de longe, doido Gira aqui, gira top, mano Tá bom, hein O louco Tá bom Olha aí o buraco que fez no chão O louco, mano Rapaz, Matinha, tá bom, hein, mano Tá rápido, né, parece, né Só o pelo É? Só o pelo Só o pelo Olha aí, rapaziada Nossa senhora, mano Dá uma acelerada de trem pra ver Caraca, mano Barulho e gira, doido Ótima, ótima Ótima, ótima Ótima, ótima Eita, virgem Mano Ótima, gira, hein, nego, bala Rapaziada do céu Que moto copo, mano Lenta e tudo mais Cambradorzão 42mm Filé do boi, filé do boi Acho que na hora que entrar 5% é que serve Mano, lembrando, a moto tá só no metanol Tá dando uma puro, MM puro MM puro Vai, vai pra uns 5%, neguinho Ah, vai, né Só pra dar uma acendida Do todinho Só pra puxar o pião 20 que tá aqui Só pra puxar o O do borogodó Pião o que aí? Pião 20 Rapita gota, Serena 20, 29 É, rapaziada, tá andando de 20, 29, mano, a moto Pode ver que ela tem que passar meio gorda Mas ela passa puxando Pulou o dente, né É, eu fiquei com medo É, porque não esticou, mano É que nós colocamos o motor agora O motor deu uma sentada, né Pulou o dente Aí tem que esticar ela agora Então é isso aí Então vai ter top speed? Ah, lógico Essa daqui tá invicta essa moto aqui, hein Ah Não correu com ninguém? Não correu com ninguém, né É, ué Então é isso, rapaziada Acomenda que vocês achou desse protótipo Ia dar um pega bom com o outro 70 lá, não ia dar não Rapaz, dá pra fazer um vídeo, hein 70 OHC versus 70 Piratão motor de 150 Pô, as duas motos juntas Então é isso aí A gente vai ficando por aqui Até o próximo vídeo Tchau, obrigado Tchau, tchau